Cure sua mente e livre-se das injustiças hoje Eu falei no vídeo passado a respeito da autovigitimização Não sei se você assistiu Se você assistiu, escreva aqui embaixo na descrição do vídeo para eu poder saber E sei que nesse mundo aqui a gente sofre muita injustiça, inveja Mas isso não tem poder nenhum se você não der legalidade para esse tipo de energia Se você sempre se manter forte Se você nunca se enxergar como auto-vitimado E se enxergar como sempre no controle da situação E que todo o poder que está dentro de você vem do todo Nada pode te segurar, nada pode te barrar É preciso que você tenha essa confiança Deposite essa confiança no Criador, em Deus É importante que você deixe de confiar Nas forças do seu próprio punho ou na sua inteligência Não é que você não tenha que ter isso É importante cuidar do corpo É importante você estimular o seu poder cognitivo Mas a sua confiança total Ela não está no físico, ela está no espiritual Porque o espiritual é muito mais forte Então você precisa confiar em Deus Assim como você está vendo a águia aí A águia é um arquétipo Um arquétipo é um conjunto de energia, de luz condensada Que tem um conjunto de instruções e informações Que está sendo deslocado, está sendo emanado Está sendo irradiado É energia em movimento É um tipo de radiação E como você vê aqui, a águia desse lado de cá Ela está pegando o peixe Quer dizer, ela está concentrada Utilizando todo o poder dela Para poder Em prol do seu objetivo Então é importante você utilizar esse arquétipo E incorporar ele dentro de você Ajuda você Uma técnica simples Para você começar a captar Essa energia da águia Você pode colocar como papel de parede do seu celular No seu notebook Ou você pode ter uma Uma imagem na sua casa Agora é importante Que só você Uma imagem que é localizada no teu espaço Porque se tiver muitas pessoas circulando Isso pode prejudicar ali o convívio pessoal E é preciso você também combinar Esse vídeo aqui não é de arquétipo Mas assim, é importante você combinar com outros arquétipos Para completar aquilo que você sente que está desregulado Porque a águia é muito boa Para tirar da auto-vistimização É muito bom para você poder conquistar Aumentar sua inteligência A inteligência Autodeterminação Força Tudo isso Mas a águia também É energia da águia em acesso Ela também caminha solitário Então é importante você utilizar Outros arquétipos Referente a convívio social Enfim Mas como eu falei Esse daqui não é um vídeo sobre Arquétipo Talvez eu possa fazer um vídeo a respeito Sobre esse assunto Escreva no comentário aí Para eu poder saber Então Sobre a questão do que eu falei Você está percebendo através desses vídeos Que tudo tem a ver com o seu estado vibratório Que está relacionado com o que você pensa Como você age perante as situações É importante você investir nisso Principalmente nisso Você não vai sair Desse buraco onde você está Você não vai resolver esse problema que você está Se você não elevar a sua consciência Se você não terá os seus pensamentos Se você não terá o seu sistema de crença Espero que tenha ajudado Gratidão Obrigado 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 Obrigado